Pra você deslanchar essa sua carreira, a carreira de coisa mesmo. Tem mais pegada, o hotel? Mais pegada? Não, tem mais glamour. Tem mais glamour. A pegada mesmo é no restaurante do dia a dia. Aí você tem que ser o cara que é rapidez, agilidade, é no dia a dia. E esse restaurante tu utilizou? Chegou a hora que você começou a fazer a culinária francesa nesse primeiro emprego aí? Sim, sim. Chegou a hora que eles me colocaram. É assim, esse caso lá, ele realmente fazia esse teste com todo mundo que chegava, entendeu? Legal. Todo mundo que chegava. E outra coisa foi, depois que eu passei esse trabalho com ele, eu conheci uma grande gerente, que hoje ela mora na Itália, trabalha lá, Maria Augusta. E ela precisava de um suchefe no hotel, isso é o Hotel Vitória, que eu tenho muito carinho pelaquele pessoal. O que é suchefe? É o segundo cara da cozinha. Tem que ir traduzindo, pô. Então, assim, aí ela tinha essa vaga pra suchefe e eu cheguei lá com o currículo, tendo certeza que ia entrar como suchefe. O chefe Augusto chegou pra mim e falou assim, você veio pra vaga do suchefe? Eu falei, sim. Ele falou, cara, ela foi preenchida. Eu tenho pra ajudante de maceiro. Aí eu pensei, falei, qual que é a possibilidade de um ajudante de maceiro crescer no hotel? Falei, cara, aqui comigo, quem faz o seu tempo e onde você quer chegar é você. Eu falei, então eu quero a vaga de ajudante de maceiro. Porque eu já tinha especialização de coisa italiana, então trabalhar com o máximo pra mim ia ser muito bom. Ele falou, aí, pô, eu vou chegar rapidamente pra me tornar um cara maior dentro do hotel do que eu quero. O que acontece? Quando eu fui pegar o uniforme pra mim entrar, não era. Eu tinha sido contratado pra suchefe, só que eles queriam saber se realmente eu ia ter a humildade de querer trabalhar com o pessoal na massa. Entendi. Então, esse aí foi uma pegada que eu, por pouco, eu não falo, não, de ajudante de maceiro eu não quero. Eu pensei, mas não, porque o Hotel Vitória na cidade de Indatuba era a maior potência que tinha na época. Era o Hotel Vitória. Mano, aí você trampou no Hotel Indatuba, qual que foi o outro lugar que você morou? O The Royal, Campinas, que é tudo próximo, né? O The Royal, Campinas, é na linha ali, na Indatuba, Campinas, Jundiaí um pouco antes. E aí você morava em Campinas? Eu morei em Campinas, muito tempo. Morou em Campinas, legal. Mano, tu me falou que seu primeiro emprego foi com 19 anos. Com 19 anos, tu tinha acabado a faculdade já? Não, não. Eu estava estudando ainda. Você estava estudando. Estudando ainda. Mas eu já era, já me considerava um chefe de cozinha, porque eu estava na faculdade. Você autotitulou, então. Então, assim, eu já usava doma, então, assim, eu posso estar no primeiro semestre, mas aí eu já sou um chefe, estou na faculdade, vou sair daqui do dia, então vou sair formado um chefe. Entendeu? Entendi. Então, assim, já era considerado e no meio que eu frequentava, eu falava, não, o que que você faz? Ah, eu sou chefe de cozinha. E aí depois você descobriu que para ser chefe você tinha que lavar o prato e que eu fiz isso na carteira. Não, é tudo isso que eu te falei. No início, todo aluno se considera o chefe de cozinha, entendeu? Por mais que você não seja, você se considera o chefe de cozinha. Não, muito bom, muito bom. E aí você, por que a cozinha francesa foi o primeiro? Foi a primeira oportunidade que eu tive, foi a cozinha francesa. Tá, mas você já chegou lá falando que tu era o François lá, o Ratatouille. Porque ela é mais, na aula, você percebe que ela é mais fácil de você. Ah, entendi. Então, na própria faculdade, você foi pegando mais das manhas do... Tanto é que, assim, na faculdade, você chega lá para fazer a faculdade de gastronomia e depois dali, muitas pessoas seguem outros caminhos, nem seguem para trabalhar na cozinha. Um vai ser pate-sirri, um vai ser confeiteiro, entendeu? Outro vai para o Garde, vai ser Garde Mangier, que a gente chama de chefe de salada, né? Então, assim, lá dentro você aprende tudo, digamos assim, depois você escolhe um caminho. Por exemplo, é como se fosse uma medicina, você não vai lá e se especializa depois. A mesma coisa é a gastronomia. Depois você vai, para você ter ideia. Lá dentro da... Quando eu te falo que a... Por que a cozinha japonesa tem uma diferença muito grande? Por exemplo, na faculdade você vai ter módulos de cozinha japonesa. Você vai aprender a fazer o nigiri, o hot roll, que é o quente, um temaki e cozinhar o arroz. Acabou. Entendi. Aí a cozinha japonesa, ela na faculdade, ela ensina... É pouquíssimo que você tenha matéria de cozinha japonesa. Ela vai ensinar a prática lá fora. Você pode pegar... Eu não conheço nenhum restaurante de sushi que tenha um chefe no sushi que é um cara formado. E são os melhores que tem para trabalhar. Você pode ter certeza. Todo sushi make que você procura, o cara nunca fez um curso básico. Mas são os melhores sushi make do que aquele cara que vem da faculdade. Porque a cozinha japonesa, ela tem método diferente. Ela não é uma cozinha que você vai chegar lá, eu vou trabalhar, eu tenho uma ficha técnica, eu tenho tudo para seguir. Não. Muitas vezes chega na cozinha japonesa, o cara vai medir o arroz, ele não coloca o litro. Ele coloca a mão em cima, quando a água do arroz chega até o punho dele, vai dizer, tá bom, tá beleza, agora eu vou cozinhar. É mesmo? Então os caras tem uma prática até... Ele fala qual, no japonês? A cozinha japonesa. Os caras tem uma prática tremenda. É diferente de outra cozinha. Se você é francês, o cara fala, coloca 100ml de vinho branco, um quilo de arroz arbóreo, uma cebola piquê. É diferente, pô. A cozinha japonesa, o cara já tem aquilo com ele. É, né? O cara já está a prática, né? A prática da cozinha japonesa, você pode ter certeza. Tem mais prática. Mas hoje a que você mais gosta é qual? A que dá dinheiro. E qual que está te dando mais dinheiro hoje? Hoje o que a gente trabalha hoje é com a cozinha popular mesmo. Cozinha popular. É, a nossa casa trabalha com a cozinha popular. Legal. Então a gente tem ali, você pode ver, nós temos o Tomarrox, nós temos, mas é Tomarrox com arroz birubiro. Então é uma cozinha popular. Sim, 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 sim. Aí eu tenho o Asby, né? Que é um prato alemão, mas não é direcionado. Nós temos um giro gastronômico na nossa cozinha hoje. E você tem uma fábrica também? Você fabricou ou ainda fabrica? Não, a gente fabrica macarrão também ainda. Que é a parte de massa. A parte de massa. O que você fabrica? Canelone, rondelle, nhoque, nhoque recheado, sofiateli, manicarete, tortellone, canelone, é meu, lasanha. A parte de massa é praticamente... Geral. Tudo que for na parte de massa, só não o espaguete. A única massa que a gente não fabrica é o espaguete. Também fabricamos pão de alho. Legal. Pão de alho eu comi. Eu tive o prazer de comer. É muito bom mesmo. Você foi a segunda pessoa comendo o nosso pão de alho. Segunda não, pô. Vocês também comeram? Então. Foi nós. Então, três, quatro. Foi a quarta pessoa. A quarta pessoa. A quarta, a quarta, a quarta. Bom, pra quem não sabe, ele também tem um gastrobar aqui na região de Santo André, no Parque das Nações. Depois ele vai me passar aí. Eu vou deixar fixado num comentário aí, depois que o vídeo subir. Pra quem quiser conhecer lá também, restaurante finíssimo, tá bom? Finíssimo. Chop gelado, comida boa. E depois patrocine aí também, né? A pra... O nosso podigão aqui, pô. Ajuda a nós aí, né? Estamos precisando de patrocínio. Mano, e quando começou essa parte, você falou que aí você trabalhou em algum tempo em alguns restaurantes e tal, em alguns hotéis. Mas depois você começou a empreender. Quando foi? Quanto tempo demorou pra você ter essa virada de chave? Pra você começar a achar que ia dar mais grana pra você empreender do que trabalhar pra galera? Porque assim, todo trabalho, eu entendo que ele tem o benefício do ganho, né? Alguns são mais remunerados, outros são menos remunerados. Eu entendo assim, pelo pouco que eu conheço, que talvez um chefe de cozinha que trabalha no hotel, ele tem uma remuneração que pode deixar a vida dele um pouco mais fácil do que a dos outros funcionários ali da cozinha. Em que momento que você resolveu assim, ah, mano, eu não quero mais saber dessa porra, eu vou me fuder e vou montar uma fábrica, vou montar um restaurante, vou montar uma barraquinha de comida na Praça da Sé. Porque eu vejo as histórias de alguns chefes brasileiros que os caras vendiam, assim dizem eles, né? Vendiam doce de porta em porta. E depois o cara tem um restaurante que serve só pra 50 pessoas, depois ele fecha hoje. Tipo, os caras têm um glamour diferenciado. Quando que você teve essa virada de chave que você decidiu, que você falou assim, eu vou empreender? A realidade, isso aí eu sempre tive comigo de querer empreender. O que faltava era a coragem. Porque, cara, pra você empreender não é simplesmente você conhecer o que você tá fazendo, é você ter coragem também. Tem muita pessoa que tem talento, mas não consegue. Por que que algumas pessoas têm talento no que faz e não consegue ter sucesso? Porque não tem persistência. O primeiro passo do sucesso é você ter persistência no que você faz. Porque assim, quando você tem um projeto, só você acredita nesse projeto. Começa onde? Na sua mente esse projeto. E agora você tem que ter coragem de colocar esse projeto em prática. É onde muitas pessoas desistem no meio do caminho. Porque assim, nenhum projeto que você faz, digamos, ele vai e estoura de uma vez. E quando ele estoura, um dia ele vai quebrar. Eu não conheço nenhum empresário de sucesso que fala assim, não, eu herdei do meu pai, as coisas foram boas, nunca quebrei, nunca tive dificuldade. Toda empresa passa por dificuldade. Todo empreendedor tem dificuldade. E tem medo também. Só que, ao mesmo tempo que você tem medo, tem que ter coragem de não desistir. Porque, olha, o que que faz você ser diferente de outro empreendedor, de outro cara sonhador de ter o seu restaurante? Qual que é a diferença? A coragem. Ah, persistência, coragem, né? O cara... É, eu, eu, aquela brincadeira de assim, o sucesso só vem antes do trabalho, só no dicionário, amigo. É, eu falo muito que você só acerta quando você erra muito. Quando erra muito. Eu sempre falo isso. Todas as coisas que eu vou fazer, o cara fala, mano, como é que você, como é que você acertou isso? Eu falo assim, porque eu errei mil vezes antes. É que o acerto, ele bate os mil erros porque ninguém viu você errando mil vezes. Agora, quem acompanhou você errando as mil vezes, quando você acerta, ele vai falar que tem alguma coisa de errado, porque nada que você fez dava certo. Não é? O histórico do cara é só errar. Eu conheço o Digão. Errou mil vezes, mano. Tem três anos que ele tá tentando. Alguma coisa que tá errada. Por que ele acertou agora? Se ele só sabe errar. Por quê? Eu explico pra todo mundo isso. Toda vez que eu sigo um caminho, quando dá errado, eu volto do começo, eu refaço os processos e vou acertando as arestas ali e eu sigo um pouquinho mais longe. Vai chegar uma hora que eu vou conhecer o caminho inteiro. E isso aí que é o importante. Quando você erra, você já sabe onde você errou. Exato. Na terceira vez, você fala assim, não, esse erro eu não vou cometer mais. Eu posso cometer outro, mas esse não. Então, isso aí é onde vem a parte de empreender. que foi fácil, nem um milhão de tempo você vai pensar assim, que tudo que aconteceu aqui foi fácil, não. Eu tenho uma vantagem nisso aí. Porque assim, eu tenho uma vantagem que eu tenho alguém do meu lado que nunca me deixou desistir. Pelo contrário. Sempre que eu pensava que tava difícil, ela mostrava pra mim que lá na frente tinha algo melhor. Então, eu tenho essa vantagem. Então, eu posso falar pra você que 98% dos meus acertos vem, eu dou mérito à minha esposa, a Raveiroa. É isso que eu falo. E quando que foi que tu fez o seu primeiro empreendimento? E o que que foi? Primeiro empreendimento foi uma sorveteria. Eu e um amigo. Sorveteria. Tudo a ver, né? Mas você que fabricava o sorvete ou você que rebendia? Tentamos, tentamos, tentamos fabricar o sorvete. Mas não deu certo, cara. A gente não teve sucesso. Colocamos no lugar errado. Um bairro chamado Amorada do Sol. Eu e um amigo montamos uma sorveteria lá. Só que assim, o bairro era um bairro bem humilde. Então, cara, não tinha nenhum tipo de saída. A gente saía com carrinho pra vender e voltava, não vendia nada. Então, cara, foi desesperador. Que eu falei pra ele, falei, Fábio, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar a sorveteria pra esfirraria. A gente sabe fazer esfirra. Aí a gente conseguiu ter um sucesso na esfirra. A esfirra é de um sucesso. Utilizaram, mas como é que você sentiu? Você tinha um ponto fixo lá ou você saiu vendendo? Ponto fixo. Ponto fixo. E naquela época não tinha iFood, não tinha nada disso. Não tinha, era na raça. A galera tinha que vir e comprar, não tinha nem entrega, eu acho. Cara, você pra fazer a propaganda tua era com panfleto. Cosa?